Olá, seja bem-vindo a mais um Fridas, o espaço dedicado 100% às mulheres aqui no RU. E na pauta de hoje nós vamos falar sobre marketing digital. A popularização da internet e das redes sociais fez um novo negócio nascer e a nossa convidada de hoje domina esse assunto muito bem. Porque ela tem na bagagem anos trabalhando com marketing digital e hoje comanda a Connect Cash, assessoria focada em influencers. Marcele, seja muito bem-vinda, Fridas. Obrigada, obrigada meninas, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês podendo bater esse papo. Uma troca importante pra gente, pra completar aqui a rodada. Carol Guimarães, minha parceira de redação. Tudo bem, Bianca, seja muito bem-vinda, Marcele. Vamos falar de internet, que esse assunto a gente gosta. Marcele, você criou a Connect Cash em 2017. Certo. Que gap que você viu no mercado quando você falou, cara, tá faltando... O que que tava faltando? Então, quando eu iniciei a Connect, na verdade eu já trabalhava com internet há alguns anos. Eu já trabalhava com artistas, eu já dominava o mercado muito superficialmente, mas eu já entendia onde estavam, onde existia relevância. E dentro disso tudo, assim, que eu vivia com os artistas no dia a dia, vendo as marcas procurar, entrar em contato. E vendo a internet crescer, dando cada vez mais oportunidades. Falei, peraí, acho que tem espaço. E nisso tudo, eu também já trabalhava como influenciadora. Então, veio, na verdade, uma pessoa muito especial pra mim, que é uma artista. Ela sempre falou, você tem que empreender, você é muito boa pra ser funcionária, você tem que empreender. E ela sempre me incentivou muito. E dentro disso, eu trabalhando como influenciadora também, além de assessora, eu recebi alguns nãos. E eu falei, peraí, calma aí. Então, o mercado, ele tá excluindo alguns perfis, o que que tá acontecendo? E aí, eu quis trabalhar com essa minoria. Com os influenciadores que não tinham oportunidades. Eu falei, bem, eu tô com as portas fechadas, as pessoas não tão me olhando como um produto em potencial. Então, eu vou pegar essas pessoas também que não são vistas e vou trabalhar essas pessoas, além de trabalhar os artistas. E daí, como eu já conheci alguns artistas, obviamente, eu já iniciei a Connect com os artistas, que foi muito bom pra mim isso, pra credibilidade da marca. Mas eu comecei a trabalhar com pessoas bem pequenas mesmo, com 10 mil seguidores, 50 mil, 70 mil, que são muitas pessoas seguindo. Mas, comparado hoje ao que é a internet, é bem pouquinho. E eu comecei a trabalhar com a minoria. E como é que foi, assim, porque antes você era funcionária. Isso. Depois você abriu o seu próprio negócio. Como é que foi essa tomada de decisão? Não, agora eu serei chefe de mim mesma. Foi bem desafiador. Eu tive bastante medo, porque eu fui educada. Eu acho que a maioria de nós somos educadas, assim, ah, eu quero ser empresária. Eu sempre quis ser empresária. Desde pequena, eu sempre quis ter o meu negócio. Mas, na minha cabeça, eu precisaria trabalhar durante muitos anos, juntar dinheiro. Tipo, juntar todo mês, vai sobrar 500 reais, 300 reais, eu vou juntar. Aí, quando eu tiver com os meus 40 anos, assim, que eu vou ter juntado bastante tempo da minha vida o dinheiro, aí eu vou arriscar em alguma coisa. Porque eu não poderia arriscar sem ter uma base de nada. E foi basicamente isso. A Mayra Card, ela me demitiu. Ela falou, chega, eu vou te demitir. Porque se eu não te demitir, você não vai virar empresária. Então, eu estou te demitindo. E se você não virar, eu vou ficar muito chateada. Então, ela me obrigou a virar empresa. Não tinha opção. Não foi opcional, mas foi muito bom. Assim, foi realmente a virada de chave da minha vida. E eu precisei de 10 dias para pensar. Fiz uma viagem rápida de 10 dias. E quando eu voltei, eu voltei com sangue nos olhos. E no meu primeiro mês, eu consegui fazer um salário muito bom. Quais são as dificuldades de empreender aqui? Olha, hoje, pra mim, na proporção que a Connect já está, há 4 anos de empresa, ela cresceu muito rápido. Eu sempre falo que o meu maior desafio é, agora, reestruturar. Porque quando você cresce, você vai crescendo, 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 crescendo. E a gente consegue crescer sozinho, com a força dos nossos braços. E aí, você vai trazendo pessoas para agregar, que você confia. E a equipe vai aumentando. Quando você vê, você está com uma equipe, você está com vários artistas, está com vários influenciadores. Você tem seu financeiro, tem o contábil, mas ainda falta. E o que que falta? E aí, você precisa sentar e reestruturar. Esse, pra mim, é o maior desafio. A internet já é uma realidade. Quando você fala, ah, eu vou abrir uma assessoria de influência, você está falando, ah, o máximo, ideia maravilhosa. Em 2017, essa realidade não existia. O que que você ouviu ali da galera? Apesar de ter quem te incentivava, teve uma galera que falou, cara, você está louca. Está viajando a batatinha. Então, eu sempre fui uma pessoa com a cabeça aberta e fechada. Eu tenho dois extremos até hoje. Eu nunca ouvi nada de ninguém que pudesse me desmotivar. E isso desde sempre. Porque desde a minha adolescência, quando eu fazia teatro, eu sofria muito bullying na escola. As pessoas falavam, ah, ela está achando que vai para Hollywood, ela está achando que vai ser alguém. Era sempre isso. E eu falava para as minhas amigas, eu não quero ouvir. Falando falando mal de você, eu não quero ouvir. Então, tudo que me tira do foco, eu não quero ouvir. E assim, e ainda na empresa eu sou muito cabeça dura, porque, enfim, eu tenho a minha gerente, que é a Michelle, que é minha irmã. E tem outras pessoas também que às vezes vêm me dar conselhos, mas se eu acho que aquilo que eu vou fazer vai dar muito certo, eu pego e falo, não, eles estão certos, eles estão analisando os riscos. Mas se eu ficar só analisando o risco, eu não vou conseguir fluir. Então, eu sempre fui. Naquela época, eu só tinha referência no Rio de Janeiro de uma agência. As outras agências estavam em São Paulo. E foi justamente uma das agências que me fecharam a porta, que me fechou a porta. Então, eu falei, bem, não tem mercado aqui pra mim e nem pros outros influenciadores. Eu não tinha muito o que ouvir de negativo, eu simplesmente quis fazer dar certo. Eu tinha uma pessoa que me incentivava, eu acreditei e eu falei, vou mudar essa realidade. Então, não tive, na verdade, eu não tive nem preparo. Eu realmente aprendi tudo sobre o marketing, a relação com as marcas, tudo fazendo, tudo no dia a dia. Fui entendendo as necessidades, tudo. Hoje, assim, entendo tudo sobre o contrato, financeiro, administrativo, fotógrafa. No início, eu tirava foto dos influenciadores. Eu fazia tudo, tudo. E fazia design, fazia tudo. Então, eu domino todas as áreas da minha empresa. Mas, de fato, naquela época, não tive pessoas pra tentar me parar. Você comentou que você não ouvia, você tem esse lado de não ouvir as coisas negativas. E na internet, acaba que existem os conhecidos haters. Isso nunca te afetou? Na verdade, eu tento não ouvir as palavras negativas porque me afetam muito. Muito. Então, assim, de quem eu vou ouvir? Da minha irmã, que é minha gerente, do meu namorado, que trabalha comigo, da minha equipe. Eu ouço pra analisar riscos. Mas eu tento não focar nos riscos. Eu falo assim, pô, eles falaram que tem esses riscos. O que eu vou fazer pra não cair aqui nessa cilada? Mas eu vou fazer o que eu quero, independente do que eles falaram. Já na internet, existem várias formas da gente se blindar contra os haters. Até no próprio Instagram, você consegue selecionar o que as pessoas podem comentar. Se você não quer que coloque que é feia, gorda, sofrer bullying. Então, você tem como se blindar, pelo menos ali no Instagram. Existem palavras chaves que você consegue cortar. Como eu nunca fui uma pessoa polêmica, de forma alguma, já trabalhei com vários artistas. Já entrei em Instagram de artistas pra fazer posicionamento, pra falar em nome deles. Mas tudo sempre foi muito sutil e muito pensado. De fato, eu não tenho que falar. Eu nunca tomei hater. Eu não tenho que falar quanto a isso. Mas existem formas da gente se blindar. Você blinda seus artistas? Porque é um trabalho quase psicológico que você tem que fazer, né? É, então, na verdade, a gente dá orientação, a gente conversa, mas a voz deles, não tem como a gente controlar a opinião. Existem pessoas com personalidade muito forte. A gente tem assessoria de imprensa também dentro da empresa, pra poder conversar, orientar, nossa assessoria jurídica também, nosso... Enfim, a gente tem toda uma equipe pra poder orientar, pra eles saberem o que é certo, o que é errado, quando responder, quando não responder. E na maioria das vezes a gente fala, gente, é melhor não responder, porque muita coisa gera processo. Então, assim, é melhor a gente não tomar processo. E se a gente estiver no nosso direito, a gente corre atrás do nosso direito. Então, assim, quem quiser gritar, espernear, faz, mas é melhor a gente não fazer. Só que nem sempre. É difícil de ver se o sangue das pessoas fervem, a pessoa abre e responde. É, exatamente. A pandemia aumentou muito o mercado? Em 2020, muito. Foi uma coisa, assim, a nossa empresa, eu vou falar, assim, pelo que eu lembro, tá? Mas por dados, eu acho que ela cresceu em seis meses, 950%, em 2020. E foi um crescimento, assim, muito bom pra gente. Esse crescimento, ele durou o ano inteiro. Início de 2021, mais ou menos em maio, se eu não me engano, a gente sentiu... Março, a gente sentiu uma queda brusca. E os trabalhos diminuíram muito até junho. Em junho, o mercado voltou a aquecer. Hoje, o mercado, ele tá aquecido, não tá em pico, mas ele tá linear. E tá bom. Eu acho que muita coisa interfere, né? A economia do país também. A insegurança das pessoas de saber, de fato, ah, posso trabalhar? E todo mundo volta a trabalhar. Daqui a pouco, todo mundo volta pra casa. Então, essa inconstância, eu acredito que esteja afetando. Ano passado, como todo mundo foi pra casa e as pessoas não sabiam o que ia acontecer, o consumo na internet foi muito grande. Porque todo mundo falou, ah, não posso mais ir no shopping e tal, vamos consumir, vamos consumir. Então, de fato, foi. Esse ano, quando virou, eu senti um consumo mais consciente. As pessoas já tinham liberdade pra sair, pra ir a alguns lugares, pra comprar. Então, elas começavam a pesar o que elas iriam... As escolhas que elas iriam fazer, de fato. E em que estágio você vê o mercado digital do Brasil? Eu vejo ainda como um mercado muito promissor, mas é o que eu sempre falo pra todos os influenciadores e artistas. Não depositem tudo de vocês somente na internet. A gente tem uma influenciadora agora que tá lançando esse mês a loja dela física. E eu falei, gente, é muito importante vocês entenderem que a internet, ela é um canal. Vocês vão continuar ganhando dinheiro, o mercado é aquecido. Ele não vai parar, ele vai continuar crescendo, mas não deposita todo o talento de vocês ali. Vamos distribuir isso porque vocês precisam captar de todos os lados e usar a influência de vocês pra isso. Isso aí, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto porque ficar sem WhatsApp, Instagram, Facebook é quase... Socorro, pra onde eu vou? Tem vida? Exatamente. No segundo bloco. A gente volta daqui a pouquinho com a Marcele. A gente volta daqui a pouquinho com a Marcele.